Olá Pô, você ajustou na minha cadeira aqui, viado Mas eu vou botar a cadeira pra trás, mano Olha os peixinhos, mano Caralho, os peixes, eu vi isso Ah, flecha granada, peça alguma Mano, vai ver isso aqui agora Vai, vai, vai Porra Tá bom Vai, mané, vai Puta da puta Cuidado aí, cara Tempo Ó Fica brindo aí não, cara Tem sim, cara Não que tem Fica brindo aí não Tô nervoso, sabe Tô nervoso, já Tô nervoso Tô nervoso, já Tô nervoso Que urlhoso Tô nervoso Peixe, tá ligado? Poxa! Poxa! Tem que acertar também na ponta. Fiquei acompanhando o italanche, já consegui. Poxa! 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 Você quer salvo? Ah, salve aqui em cima. Poxa! Poxa! Presta atenção. Senta aí, capitão. Presta atenção no confronto, porra. É o seguinte, cara. Você tem que, primeiro... Tá vendo aqui o tronco lá? Tem que esquivar do tronco primeiro pra depois acertar o cara. Tu quer fazer o que não é o tempo? Aqui, ó. Sola essa mão, ó. Não. Não vai bater as trompas agora. É. Ah, bora chato. Vamos, Léo! Ah, deu a gente ganha. Ah, deu a gente ganha. Deixar, deu a take-off. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?